Hoje vamos conhecer a história de Marco Scherpman. O seu crime foi indescritível e não há dúvida sobre a culpa de Marco. Mas ele quis pagar pelo seu ato cruel e o seu desejo foi realizado. Caroline morava na cidade de Varsóvia, que fica no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Ela era a secretária, uma moça simples, mãe de três filhos e havia se casado recentemente com seu segundo marido, Chuck McBerry. E pouco se sabe sobre a sua vida anterior aos fatos a seguir.